Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Vaianá, Vaianá Vaianá, Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Tchau, tchau. Tchau, tchau.